O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto Com raiva eu juro não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zé duro Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me mostrando Vi-se, ei, que droga No seu beijo foda, no seu beijo foda Vi-se, ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Oh, foda O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto Com raiva eu juro não mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí eu zé duro Mas você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me mostrando Vi-se, ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vi-se, ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vici, ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vi-se, ei, que droga No seu beijo foda Seu beijo folga